Bom dia pessoal, quero aqui agradecer a todos que se sensibilizaram com a nossa campanha e agradecer aos que já enviaram, ontem já começou a chegar algumas doações e a gente agradece mesmo de coração a todas essas pessoas que já se disponibilizaram e reforçamos mais uma vez que vocês nos ajudem para que a gente possa mandar esse caminhão lá para Roraima na realidade não é um caminhão, são dois agora e só para lembrar vocês gente, nós temos também uma notícia muito boa nós estamos publicando no Facebook, tem aumentado muito o número de locais de coleta onde você pode levar a sua doação dá uma olhadinha no Facebook da Wings que ali estão mencionados todos os pontos onde nós podemos receber as doações muito obrigado, um abraço